Bom dia, uma vez mais, meus santos e minhas santas. É como se o tempo vai passando e hoje eu quero começar com algo que ao rezar e ao preparar esse momento de oração, me veio à mente, algo que durante o período da nossa caminhada vocacional tantas vezes escutamos. E hoje o profeta Jeremias, na primeira leitura, faz ressoar este canto e depois também retomado lá no livro, lá na carta aos filipenses. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi Tua a vitória. Vantagens e honras são perdas para mim, diante do conhecimento deste bem supremo, que é Cristo meu, Senhor, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi Tua a vitória. Então quero começar assim este nosso momento de oração, porque justamente o 22º domingo do tempo comum nos apresenta então essas palavras de Jeremias que exprimem ao mesmo tempo a amargura e paixão. É aquele sentimento da cruz que também iremos ouvir no Evangelho. A vocação de Jeremias foi uma experiência profundamente sedutora, assim como é a nossa. Sem essa sedução, não teria sido possível aceitar um caminho que comporta a entrega de si mesmo, num constante sacrifício cotidiano. Também, para Jesus, a cruz só pode ser entendida no horizonte do amor, como também deve ser para todos nós. Aqui, aquilo que nós poderíamos chamar é o culto espiritual de que fala Paulo, ou seja, a vida doada, o amor-serviço, vivido todos os dias e a cada dia com intensidade e nos poucos dias das grandes decisões das nossas vidas. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. A vida é dom recebido e, por isso mesmo, deve ser doada, deve ser um dom para os demais. Foi isso que Jesus entendeu e viveu até as últimas consequências. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, nos diz o Senhor. Esse é o caminho que Jesus propõe aos seus discípulos e também discípulas, de ontem e de hoje e para sempre. Deus não queira, diz Pedro a Jesus. Mas é justamente isso o que Deus quer, uma entrega verdadeira por amor. Vejam vocês, o seguimento de Jesus não é uma brincadeira, é algo sério. Nem é também somente alegria, como poderíamos pensar. Seguir não é só ir atrás de alguém, mas é conviver, é aprender, é assimilar valores, atitudes, é uma maneira única de ver e também de viver. Essa reviravolta custa uma vida, aliás, custa a própria vida. A fidelidade ao Pai e o amor aos irmãos levam Jesus à cruz. O seguimento dos discípulos ou passa pela cruz ou é tudo. Poderíamos dizer, pode ser tudo menos seguimento. Pedro confessa no Evangelho de hoje, justamente, confessou no Evangelho de domingo passado a messianidade de Jesus. Qual era, porém, a concepção de Messias que Pedro tinha na cabeça e qual é a missão, a visão de Messias que nós temos na cabeça? A resposta está nos dois versículos iniciais do Evangelho de hoje, que é Mateus 16, de 21 a 27. Então, os dois primeiros versículos de hoje nos deixam claras essa realidade. Quando Jesus diz que deve ir a Jerusalém, onde o espera um fim violento e ele espera a ressurreição, Pedro começa a reprovar Jesus, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca aconteça. Todos queremos escapar da ameaça e da morte. Por isso, nos tornamos egoístas e, ao invés de salvarmos, nos perdemos. A vida, porém, é amar até dar a vida por aquele que me amou e deu a sua vida também por mim. A vida é, na verdade, o Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, dom de um ao outro. Portanto, quem ama já passou da morte para a vida. Realmente gostaríamos de possuir tudo para garantir a vida. Mas a vida não se pode comprar com dinheiro nem negociar com posses. A vida é dom e só enquanto é dada, permanece viva. E a minha salvação, agora, depende só da minha decisão presente de viver sobre o amor de Deus e dos irmãos e irmãs. Essa é a nossa obra. Se no amor e na graça ainda se pode falar de obra. Essa é a nossa vocação. E dando continuidade, então, a esse nosso momento de oração, nesse dia tão bonito que, depois de tanto frio, nós conseguimos e experimentamos também esse sol que brilha para todos nós, nos colocamos nesse espaço para a oração. Recolho-me imaginando Jesus com os seus discípulos. Peço aquilo que quero. Não querer evitar o escândalo da cruz, mas seguir Jesus com decisão. E buscando tirar proveito, medito sobre cada palavra pronunciada por Jesus. E hoje eu quero encerrar esse nosso momento de oração agradecendo o dom da presença de tantas pessoas em nossas vidas. Os nossos catequistas, as nossas catequistas. Que em nossas comunidades são esse sinal daqueles que transmitem, daqueles que falam, daqueles que fazem Cristo vivo em nossas vidas. Que a dedicação de cada um e cada uma das nossas catequistas, os nossos catequistas resplandeçam sempre mais o dom do Evangelho e que eles possam continuar levando esse dom a tantos outros que necessitam também ser iniciados na fé. Que necessitam ser iniciados no amor, no conhecimento e na vivência do Cristo. Por quê? Ser catequista é ser Cristo na vida do outro. Que Deus de ternura nos abençoe, nos guarde e nos dê um santo e abençoado domínio. Música Música Legenda Adriana Zanotto